Se arruma que eu tô passando por aí Quando o dia clarear Quando o dia clarear Você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão Até a perna bambiar Quando o dia clarear Vai ser tudo diferente, você vai ficar contente Sem ter o que reclamar Quando o dia clarear De tanto fazer de novo, eu te pego e pego a fogo Até o dia clarear Tá cansadinha, tá? É Sambali! Se arruma que eu tô passando por aí Toda noite tá gostosa, tudo nosso pra fugir Cantar uma, cada um tem que dar relatar Te levo um DVD do samba livre pra te dar Eu faço o que for pra poder te convencer Te amo, é sincero! Quero longe com você Deixa a mina eu te amar Sem ter hora pra parar Prometo que só paro quando o dia clarear Quando o dia clarear Eu vou te deixar no dia me pedindo Uma folguinha, pensadinha de amar Quando o dia clarear Você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão Até a perna bambiar Quando o dia clarear Vai ser tudo diferente, você vai ficar contente Sem ter o que reclamar Quando o dia clarear De tanto fazer de novo, eu te pego e pego a fogo Até o dia clarear Quando o dia clarear Eu vou te deixar no dia me pedindo Uma folguinha, pensadinha de amar Quando o dia clarear Você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão Até a perna bambiar Quando o dia clarear Vai ser tudo diferente, você vai ficar contente Sem ter o que reclamar Quando o dia clarear De tanto fazer de novo, eu te pego e pego a fogo Até o dia clarear Tá cansadinha, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto